Ela se colocou atrás dele, puxou o gatilho e sentiu o alívio que tanto precisava. Diante do juiz, Marianne Bachmeier tinha acabado com a vida do homem que violou e assassinou brutalmente sua filha. A execução que a mulher preparou chocou toda a Alemanha. Enquanto alguns a apoiavam, outros a viam como uma criminosa. Mas para Marianne isso era apenas o ápice de um plano que mais do que lhe dar tranquilidade, buscava acabar com o homem que tinha acabado com a vida dela. A sentenciaram a apenas seis anos de reclusão, mas ela cumpriu três. O juiz havia entendido a motivação e como sua cabeça funcionava naquele momento, mas anos depois ela revelaria a verdade por trás de tudo. A história de Marianne sempre esteve marcada pela tragédia. Seu relacionamento com seus pais estava longe de ser próximo. Ela mal falava com sua mãe e lutava dia após dia com o estigma de ser a filha de um ex-oficial do exército nazista. Mas seu sofrimento não acabaria aí, já que quando tinha 16 anos ela ficou grávida e sua mãe a obrigou a dar o bebê para a adoção. Dois anos depois, Marianne viveu a mesma coisa. Desta vez com um filho que nasceu como fruto de uma violação. Uma das muitas que ela sofreu ao longo de toda a sua vida. Não havia luz na existência de Marianne, mas quando ela completou 23 anos, Ana apareceu em sua vida. A filha que ela decidiu criar como mãe solteira. Sem se importar com o que isso implicava na época, Ana se tornou a menina dos olhos de Marianne. Tudo o que ela fazia tinha a ver com o bem-estar de sua filha. Nela, a mulher finalmente via uma esperança surgir para poder se afastar de todo o sofrimento que experimentou quando era mais jovem. Mas quando tudo estava florescendo, a sombra de Klaus Grabowski apareceu. Um açougueiro local que se tornou o pior pesadelo imaginável dela e de sua filhinha. Ana tinha dito à sua mãe que iria brincar com uma amiga. No entanto, ela tinha sido seduzida por Grabowski, quem a convidou para sua casa para passar um tempo com seus gatos. Isso foi o suficiente para que a menina decidisse mentir para a mãe e seguisse em direção ao lugar onde todos os seus sonhos acabariam. O que se segue é brutal. Ana chegou à casa deste açougueiro implacável e um pesadelo do qual ela não podia escapar começou. Ela foi sequestrada, violada e posteriormente assassinada. O plano do criminoso terrível era enterrar o corpo e depois agir como se nada tivesse acontecido. Mas ele cometeu o erro de dizer isso à sua namorada, quem acabou por entregá-lo à polícia. O que aconteceu era aterrorizante e foi o que acabou destruindo completamente o mundo de Mariane. Ela jurou vingança assim que descobriu o que havia acontecido com sua filha. Mariane não contou a ninguém, mas em sua cabeça havia uma ideia clara. Ela tinha que ter algum tipo de retribuição por todo o sofrimento que Ana teve que passar antes de deixar este mundo. E foi assim que, sem que ninguém soubesse, ela obteve uma pistola Beretta M1934. Aprendeu a usá-la e se preparou para o grande dia. A mulher participou das audiências contra Klaus Grabowski. E mesmo que não tenha dito uma única palavra, ainda assim era possível perceber que sua dor era imensa. Sua vez de participar chegaria no dia 6 de março de 1981. Tudo estava planejado para que ela testemunhasse contra o homem que assassinou a pequena Ana da forma mais macabra possível. Mas em sua cabeça havia outra ideia. Uma muito diferente. Ela chegou um pouco mais tarde no tribunal. E os guardas não a revistaram da forma como é feito com todo mundo. Sem saber que em seu casaco ela escondia a arma com a qual estava determinada a se vingar. Quando Mariane entrou na sala de audiência, o criminoso já estava sentado. Ela se aproximou tranquilamente de suas costas. E quando ninguém esperava, sacou a pistola e disparou oito vezes. Embora a última bala não tenha saído. A imagem deixou todos congelados. Menos os guardas que chegaram para segurá-la depois de sua vingança. Ela estava em uma espécie de transe. Mas pôde dizer algumas palavras. A mulher se sentia feliz porque tinha feito justiça. Mas estava frustrada por não ter podido atirar nele de frente para que pudesse ver seu rosto. Mariane decidiu dizer aos investigadores que ela não estava plenamente consciente do que estava fazendo. No entanto, ninguém acreditava nela. Pois muitos questionavam se ela não tinha praticado com a arma antes de usá-la. E foi aí entre todas as perícias que pediram para ela escrever algo em um pedaço de papel para analisar em sua escrita. Essa era uma forma de ver se ela estava em algum tipo de transe ou não. O que Mariane escreveu deixou todos surpresos. Eu fiz isso por você, Ana. Junto com sete corações. Um por cada ano que a menina tinha conseguido viver. E também pelo número de balas com as quais ela matou Klaus Krabowski. A sociedade alemã estava completamente dividida. Enquanto alguns a apoiavam e a chamavam de a mãe vingadora, outros a viam como uma criminosa que tinha feito justiça da pior maneira possível. Ela acabaria sendo condenada a cumprir seis anos de prisão. Embora tenha ficado confinada por apenas três anos antes de sair. Uma vez fora da prisão, ela emigrou para a Nigéria. Onde se casou, mas depois se estabeleceu sozinha na Sicília. Para no final voltar à Alemanha até viver seus últimos dias lá. E foi quando voltou para o seu país natal que a mulher deu sua única entrevista. Lá Mariane confessou algo que foi especulado por anos. Ela estava em um transe no momento em que matou Krabowski? A resposta foi apenas uma. E foi a mais coerente de todas. Ela tinha preparado cuidadosamente o assassinato do homem que tirou o seu ser mais precioso. Aquele pela qual ela estava disposta a dar a sua vida. E que acabou partindo deste mundo. E aí Obrigado.